O Brasil precisa de um choque de liberalismo, não apenas pelo juiz do Mato Grosso que recebeu 503 mil reais em um mês, meio milhão de reais em um mês, dentro da lei e disse que não estava nem aí, não apenas pelo auxílio moradia que ainda se paga para quem tem uma casa onde morar, seja um juiz, um deputado, um senador, um procurador, tudo dentro da lei, e agora se falou em auxílio moradia retroativo, ainda mais absurdo, não apenas pelo auxílio creche que ainda se paga a um procurador da república que tem como, tem um bom salário para botar o seu filho numa creche e se nega a família pobre, essa vaga na creche, tudo dentro da lei. O Brasil precisa de um choque de liberalismo para que a gente possa finalmente confrontar esse Brasil das regalias, esse Brasil das autoridades, esse Brasil oficial e o Brasil real, o Brasil de quem está na luta do dia a dia. Mas, além disso, o Brasil precisa de um choque de liberalismo para tratar a nossa burocracia estúpida, tola, que além de amarrar o nosso país, muito mais serve à corrupção, ao desvio, nós criamos exigências, que inclusive parece que é feito para ninguém conseguir cumprir, esse é o nosso país amarrado, impede um projeto de vida que vem empreender no nosso país, que vem gerar riqueza, impede que as pessoas consigam trabalhar. A frase que eu mais escuto é que dá vontade de desistir, porque ninguém consegue mais lidar com essa burocracia que amarra, que sufoca, que estrangula aquele que está na iniciativa privada. E para quem está na iniciativa privada, parece que muito mais vale ser amigo do político, ter um compadril, do que ser eficiente e conseguir concorrer. Então, um choque de liberalismo, a gente enfrentaria minimamente isso. A gente tem que acabar com essa palhaçada, de que o amigo do político consegue as coisas. Não cabe mais no nosso país. Mas, além disso, e eu encerro com um terceiro ponto, porque a gente precisa de um choque de liberalismo, porque o Estado brasileiro, o governo, deixou de ter a capacidade de cuidar do essencial, cuidar de creche, cuidar de saúde, cuidar da segurança. O governo brasileiro tem que se ater a isso. É um Estado que cuida de campo de golfe, que cuida de pista de ciclismo e não consegue cuidar de creche, de escola. Então, um choque de liberalismo iria direcionar o nosso país para o essencial, que é o que as pessoas querem. E aqui, nesses dez segundos finais, convoco quem pensa dessa maneira, compartilhe, leve essa ideia. A gente precisa urgentemente instalar esse movimento, um choque de liberalismo. E aí www.egemwork.org.br E aí Obrigado.